Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, diga o que tenho, o que tenho, te entrego, oh Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar, purificar meu coração, que eu ande, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Levante as suas mãos, o mais alto que você puder, e cante isso, diga, oh, 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 diga esse aqui, rendido esse, oh, 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 diga eu sou teu, e tu és meu. Levanta a mão lá no alto e diga esse nome, canta, Jesus, diga, 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 Jesus. Oh, será que alguém pode gritar esse nome aí, meu irmão? Jesus. Diga, meus momentos, canta comigo, diga. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver. Diga que sejam, que sejam todos, pra ti, oh, oh, diga, oh, oh, diga, espera que em ti não estou, oh, 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 diga. Oh, 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 eu sou, e tu és meu. Aê, você tá animado também? Então vamos comigo, diga, diga, diga. Eis-me aqui É enchido Eis-me Diga isso, canta, diga Eu sou teu E tu és meu Então a minha bonita dá sua oração E canta Levanta tua mão lá no terceiro andar E canta a minha vida Vem a ti, Senhor E pra sempre Cantarei Diga faz em mim O teu querer Minha vida a ti Minha vida a dor E pra sempre E pra sempre Grita faz em mim Grita faz em mim E tu és meu E tu és meu Levante as suas mãos em sinal de rendição e canta Diga, diga, diga Diga, 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 diga Levanta a tua mão e canta, diga! Minha vida. Minha vida. Minha vida. Minha vida A ti Rendido a ti estou E pra